Jefferson Machado estava dirigindo quando foi atingido por uma caminhonete na Rota do Sol. O cantor era natural de Teotônia, no Vale do Taquari, que fica próximo à estrela onde aconteceu o acidente. A namorada do músico Mayara Dati, de 27 anos, estava no carona e sobreviveu ao impacto. O motorista que conduzia o outro veículo era foragido da justiça. Ele tinha roubado a caminhonete em Farroupilha e seguia em direção a Bento Gonçalves. Policiais militares e rodoviários desconfiaram e deram ordem de parada, mas ele não obedeceu e, na fuga, invadiu a pista contrária e atingiu o carro do jovem casal. O homem foi preso pela polícia. Respondeu para o homicídio do rosto. Eu entendo que ele assumiu o risco de produzir esse resultado, porque ele conduziu de forma completamente incontizente com o trecho, um trecho interno de cidade, que tem bastante movimentação, e aí ele assentiu e produziu esse resultado morto. Sendo que ele dirigiu de forma completamente imprudente, fazia ultrapassagens perigosas e com excesso de velocidade. Ele tem bastante antecedentes já por roubo, principalmente na serra. O casal era conhecido na região e nas redes sociais. Jefferson era um cantor sertanejo em ascensão e Mayara foi eleita a primeira princesa de Teutônia em 2018 e 2019. Mayara foi encaminhada para o hospital e segue em estado grave. E aí E aí E aí Obrigado.